Bom dia! Bom dia! Olha lá atrás! Ovo está aí, olha! Bom dia, galerinha do canal! Tudo bem com vocês! Espero que vocês estejam me escutando bem aí! Está aqui mais um dia! Hoje é dia 10! 10 de julho! Está para o meio que a gente não conseguiu fazer os setecentos e poucos quilômetros alto por faltando o quatrocento e um pouquinho por tanto, por faltando o quatrocento Aqui vamos chegar o motorista do calor que é o nosso destino chegar lá e mancer onde eles estão no sítio para a gente poder aproveitar lá com eles curtir e a gente encontrar eles novamente Estou gravando o vídeo aqui porque o barulho no motorhome está muito alto e aqui acho que foi o lugar mais sensato que eu achei para poder falar com vocês Vou botar aqui na frente, olha! é é é Alô, estamos aqui já no dia 10, hoje é quarta-feira, aqui no BR, 101 km, 370 km, na cidade de Gandu, em direção agora a Pedro de Santana para descer para a região de Camaçari. Valeu! Mais um acidente aqui, gente, pegamos agora, acabou de acontecer, bateu na lateral de um ônibus cheio de crianças. E aí, gente, assim, olha. Fala, galera do canal, estamos quase chegando, deixamos, largamos agora a BR-101, saímos da BR-101, entramos na BR-324, aqui no sentido de Salvador, e a gente vai entrar agora mais um pouquinho para cá, aqui é a vida de poder chegar lá no nosso destino, né? Agora estamos bem próximos. Vamos aqui para o próximo, já foi aqui, vamos ver. Olha onde a gente chegou, gente, olha quem está recebendo a gente ali já de, na porteira. Malu e Elis. Elis e Malu, Malu e Elis. Chegamos. Pronto, chegamos, hein? Uma está de franja, Malu, Malu, não, Elis está de franja, Malu que cortou, que eu fiquei sabendo. Acabamos de chegar. Achei a Kombi. Achamos a Kombi do Turismo de Valor, hein? Erika. E minha namorada. Namorada está aí. Gente, olha, agora que chegamos, a gente está arrumando o motorhome aqui, ajeitando. O Hugo está ali fora, vendo pontos de luz, pontos de água. Eu estou aqui dentro. Vou ajeitar o motorhome, que está meio bagunçado. As coisas já estão indo aqui. Estamos quase acabando e aí quando a gente se ajeitar, se ajustar, a gente vai mostrar. O Valmira não está aqui. Eu chamo o Eric e as meninas. E é claro, a Kombi, né? Achamos a namorada. E aí a gente vai ficar aqui um tempinho e depois a gente vai mostrar mais a nossa rotina aqui. Vamos almoçar. Vou fazer um papá aqui para a gente almoçar. Eu só não estou conseguindo fazer muito desfechamento do vídeo. Quem se esquece, a gente não está acostumado. Eu peço muita indicação de vocês aí no canal para que a gente possa melhorar. A nossa intenção é melhorar. E se vocês tiverem realmente dicas, a gente vai receber de coração críticas também. A gente vai receber elogios. Se vocês acharem que deve elogiar, a gente também vai receber de muito, muito carinho. Então, obrigada por estar acompanhando o canal, por estar acompanhando a gente. E eu espero a cada dia aprender mais e fazer um trabalho melhor para vocês. Tá? Me chamo muito vocês. E aí eu vou começar a poxar aí já. Vamos falar um pouquinho mais sobre a nossa viagem. Tchau.